O que todo mundo só é encontrar Pra gente achou no outro Precisa de um adjetivo novo Perfeito é pouco Quem diria naquele lugar Você de rasteirinha não para Seu de cabelo bagunçado Com boné pra desvastar E onde a gente passa Todo mundo fala Chegou um casalzinho Mais desandado do Brasil Enquanto o povo briga Nós vamos pra farra A gente levou fama De inimigos no fim A vontade de casar com ela Só vai ter vinha Num chá de panela A gente bebe, cai, levanta e bebe mais Vai ser assim pra sempre Avisa pros seus pais A vontade de casar com ela Só vai ter vinha Num chá de panela A gente bebe, cai, levanta e bebe mais Vai ser assim pra sempre Avisa pros seus pais O que todo mundo só é encontrar A gente achou no outro Precisa de um adjetivo novo Perfeito é pouco Quem diria naquele lugar Você de rasteirinha no bar De cabelo bagunçado Com boné pra desvastar E onde a gente passa Todo mundo fala Chegou um casalzinho Mais desandado do Brasil Enquanto o povo briga Nós vamos pra farra A gente levou fama De inimigos no fim A vontade de casar com ela A vontade de casar com ela Só vai ter vinha Num chá de panela A gente bebe, cai, levanta e bebe mais Vai ser assim pra sempre Avisa pros seus pais A vontade de casar com ela Só vai ter vinha Num chá de panela Só vai ter vinha Num chá de panela A gente bebe, cai, levanta e bebe mais Vai ser assim pra sempre Avisa pros seus pais Assim, assim Quem gostou faz barulho!